A área tem quase 10 mil metros quadrados e pertence à União. Ela estava sendo cercada, pois o terreno que fica na beira-mar de São José, na Grande Florianópolis, foi doado à Polícia Rodoviária Federal para a construção da sede administrativa da entidade. Porém, segundo a Prefeitura, a área estava embargada. Na discussão, o gestor da Comissão de Obras da Polícia Rodoviária Federal quase foi preso. É que nós temos a posse desse terreno e nós queremos construir aqui a nossa sede. A Prefeitura tem outros interesses. Nós não temos alvará porque existe uma determinação da Prefeitura, da Prefeita, de não fornecer o alvará. A discussão, então, foi parar no gabinete da Prefeita. Depois de uma hora de reunião a portas fechadas, ficou mantido o embargo do terreno e definiu que na área não será mais construída a sede da Polícia Rodoviária Federal. Pensando na mobilidade urbana e pensando em áreas de lazer que a cidade precisa, não é um bom local a construção do prédio da PRF nesse local. Ficou definido que a gente vai ter uma agenda, um encaminhamento junto com a Prefeitura, os técnicos da Prefeitura e do Governo Federal, para que seja feito da melhor forma possível e que seja atendido todos os anseios, não só da nossa instituição, como também do município. Legenda Adriana Zanotto